E aí galera, tudo bem, oleuza, creuza, tamo aí em mais um daqueles aviários meio louco de manobra, acho que eu vou jogar a traseira dele lá no fundo, se nós errar aqui também não dá nada né, não vamos cair em lugar nenhum, só um barranco de não sei quantos mil metros que nós cai não. Porra que Deus, eita dói, mandando um abraço aí pro Kiki Família, sua mistal Adani, mistalóide hein Luiz Otávio e sou, tá louco, olha os caras fazem cada, não é ruim de descarregar, não é demorado, acho que eu errei, errei a manobra, não é nada, não é ruim de descarregar, que nem eu disse, não é ruim o acesso, eu falei que não tem um barranco muito, muito grande, só não dá pra ver o final dele, Mas só que é, é aviário que os caras não percam né, no espaço, mas também nem tem muito espaço aqui né, não tem o que fazer, deixa eu pausar que os caras tão lá. Aí ó, voltei, olha o espaço que a gente tem pra passar aí ó, que nem eu pausei porque os caras tavam ali. Mas cara, pra que fazer descarregar pela lateral do aviário cara, tem umas pór da frente, tem um aviário atrás do outro, aqui ó, mas não sei o pra que cara, ó, tem a porra, mas também tem uma valetona ali. Cara, é, de ficar tipo, abismado, pra que fazer isso né cara, e também, acho que é o único lugar que os caras terem aterrado aqui, tipo, feito uma terraplanagem, porque não tem como fazer um aviário aqui. Aí ó, descarreguei nessa porta aqui, aí você vem da estrada ali ó, da frente, vem da estrada e daí tu entra de ré aqui, manobra ali na frente, pra você vir de frente, vocês não entenderam nada né, mas então, você vem aqui da estrada, joga a frente do caminhão lá no fundo, acho que eu vou sair de ré aqui pra ser melhor, joga a frente do caminhão lá, entra de ré aqui, e pra você sair de frente. Olha o barranqueiro lá pra baixo, e agora eu vou sair de ré pra ficar melhor também, pra mim, pra ficar melhor. Porque se não ficar pior, se não ficar melhor, fica pior, e assim vai cara. Eu acho que é melhor de sair, porque se eu sair de frente, eu não sei se, se eu ficar bom né, aí ó, não sair de ré aí ó, sair de ré, não tem outro jeito, vai fazer o que? É, sair de ré do viário pra nós sair de frente, lá em cima, e assim, cada viário que a gente vem né cara, eita maluco. É, a gente vem daqui ó, de frente, e daí entra de ré aí ó, entra de ré, manobra, lembra que eu manobrei pra sair de frente, lá na lateral do viário lá. Agora vamos subir o morro, e é morro pra subir agora, pra sair lá em cima, tudo torto esse meu pau de surf aqui, não é pau de surf esse, é o tripé, tudo torto. Ah louco, é, é, é aqueles aviários né, que eu digo, que os caras são doidos, são doidos. Mas vai fazer o que né cara, a gente tem que vir, imagina esse caminhão, que sai daqui carregado né, que eu sempre falo. Nessa entrada vai aonde aí, que só tem barranco aí pra baixo, o cara tem que sair de primeiro, segunda reduzida e subir, porque olha o morro aí ó. Vai ser saída já, carregadão. Ah louco, pedralhada assurta aí, patinar já é quarta pneu. Meu Deus do céu, Tardo, ó, salgado fio aqui. É mais perto de Mão Frinópolis do que salgado fio. Ela também é só barranco pra cá, meu Deus do céu, eu nunca vi um lugar pra ser tão cheio de barranco, olha. Mas as paisagens são gratificantes né, as paisagens não tem demais top. Deus do céu, se esse mil tivesse bom eu já ia roubar. Vou parar aqui e fazer uma foto pra capa do vídeo. Será que depois nós arranca daqui né. Ó, quase que não parou viu. Dá uma descida de volta. Ainda mais que quebraram o para-choque, aquele bicho ó. Aí ó, quebraram. Ai ai ai, acho que daqui dá boa. Daqui assim ó. Sei lá. Aí, outra fotinha. Dizem que foram manobrar. Dizem que foram manobrar. Dizem que tinha lá. Dizem que foram manobrar. Quebrou o bigodinho. Fazer o que isso aí aconteça né. Isso aí acontece, não dá nada. Sério que não fui eu. Não sendo eu, tá bom né. Aí ó, a viária lá embaixo. Lá embaixo, as paisagens. Cheio até de 8. Lá embaixo tem o rio, pelo jeito. Nossa, mas é muito barranco né cara. Olha. Os caras moram aí ó. Cheio de estradinha. Pra subir só de trator também né. Porque. E outra coisa. Não dá de subir. Essa moto tá aí. Desde a hora que eu entrei aqui pra dentro da viária cara. E eu não vi ninguém. Aí em cima já ia. Ah, tá lá o cara lá. Mas o que que o cara tá fazendo lá. Tá cortando as alvas né. Olha lá ele lá. O que será que ele tá cortando de bom né. Faz-se saber né. Aproveitado que não tá vindo ninguém. Vamos entrar já na pista aqui. Mas não é só esse aviário que. Que é ruim de ir né cara. Tem vários aviários por aí que são. Em lugares aí inusitados né. Cheio de barranco aí. Coisa arada. Tem o Vitorino. Acho que é Vitorino. Vitória. Não me lembro bem certo agora. Ali na frente também. Que entra ali. Desce o Barrancovski. É por aqui assim ó. Quer ver? Ali ó. Entra aqui ó. Se eu não me engano. É ali a plaquinha dele aí ó. Eu vim uma vez só aqui de noite covando. E desce aí pra baixo também aqui ó. Aí ó. E desce aí pra baixo. Nem dá pra ver o aviário do cara. É aqui embaixo. Mas não dá pra ver o aviário dele. É um barranco pra baixo. Tem essas árvores. Não dá pra ver o aviário dele ali sim. Deu pra ver ali ó. Não vai dar pra vocês ver. Mas é aqui embaixo. Deus do céu. Me dá pra ver. Só um barranco aí. Já estamos chegando aqui no Manfenópolis. Tá bom. Vou descer agora aqui a serrinha. Isso aí é o vídeo galera. Mais um vídeo da série do China aí. Vídeos loucos. Sem noções. Sem muito o que mostrar. Mas é o cotidiano. É assim mesmo. Já deu sete minutos e pouco de vídeo. Tá bom. Vou postar assim mesmo. Beleza? Então meu povo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou. Seja a chave. Deixa o like, o comentário. Se inscreva. Ative o sininho. E vamos que vamos que azada. Vamos fortalecer a firma aí. Pra nós ter mais estímulo de gravar mais vídeo. Vocês deixando o like. Comentando. Se inscrevendo galera. É mais. Como é que se diz? Motiva mais a gente. Entendeu? Conforme o meu canal vai crescendo. Eu vou ficando mais faceiro. E vou fazendo mais vídeo. E é assim que vai. Tá bom então. É isso aí meu povo. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. E tudo de bom.